Eu quero ensinar você nessa hora a você fazer o acorde de Mi, Mi menor, apenas dois dedos. Esses dois dedos você vai fazer essa nota. O dedo de número 1 você vai colocar na quinta corda da segunda casa, primeira, segunda casa. O dedo de número 2 você vai colocar ele na quarta corda da segunda casa. E você tem o Mi menor. Quais canções que você tem louvores com esta nota? Muitas. Vamos lá? Para que entre o Rei, Jesus é o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus é o Rei da glória. Ok? Uma das canções que você tem aqui com a nota de Mi menor. Outra canção também, muito conhecidíssima também. Demais, demais. Vamos lá? Ó. Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar. Ok? Músicas, canções que começam com a nota de Mi menor. Ok? Tem outras canções também. Tem também da nossa irmã Gabriela. Gabriela Rocha. Aleluia. Aleluia. Ó. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Teu poder. Aí. Com a nota de Mi menor. Outra canção também. Ó. O que teve por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele é a glória. A Ele é a glória. A Ele é a glória. Pra sempre. Amém. Ó lá. Canções que começam com a nota de Mi menor. Tem outras canções também. Ó. Se tentam destruir e zombando da minha fé e até tramo contra mim. Querem engolhar meus poços. Querem frustrar meus sonhos e... E fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Ok? Tudo em Mi. Aqui. Apenas dois acordes. Você pode trocar os dedos. Você pode usar o dedo 2 e o 3 no lugar do 1 e 2. Aqui, ó. Vamos lá? Primeira casa, segunda casa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto dedo. Você pode usar esses dois dedos aqui diretamente, ó. Quinta, quinta corda da segunda casa. Quarta corda da segunda casa. Você tem aí um Misão, né? Ou seja, um Mi menor. E aí você pode aí tocar várias canções, né? O Senhor me engenharia. O Senhor me ungiu. Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Meu descanso é estar junto às águas onde estão. Meu sustento e meu lugar. Por aí vai. Ó o hino também, muito conhecido também, que é o hino da Cassiane. Vamos lá? Aquela do Jacó, né? Vamos lá. Já na luz do dia, lá estava a senda que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, com sua bênção lutou e jamais desistiu. Ó lá. Não largava o anjo, ele muito desistiu. Não saía dali, sem suas bênçãos nas mãos. De tanto ele insistiu. O anjo lhe tocou. E abençoado ele foi. Ok? Lindíssima canção, né? Vai pro refrão. Preciso de uma pensão, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir. Há um som de Deus sobre mim. Ok? Se você for analisar a maioria das canções que eu toquei aqui, toquei com a nota inicial, é claro. A música está na nota de Mi. Mi menor, né? Com os dois dedos aqui, que é o acorde. Você pode fazer o Mi menor aqui também. Aqui também é o Mi menor. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou... Por aí vai. Então assim, você... O acorde de Mi menor, o acorde de Dó, o acorde de Ré e o acorde de Sol. Se você analisar a maioria das canções que eu toquei, foi nessas notas musicais. Então, você que ainda não é inscrito no canal, vem se inscrever no canal. Coloque aí um gostei, um joia, um like. Compartilhe esse vídeo para aqueles que querem aprender a tocar violão, querem aprender a tocar louvores, músicas. E eu quero dizer algo para você também que está acompanhando esse canal. Se você quiser aprender uma dessas músicas que você ouviu aqui, começando com a nota Mi, né? Com o acorde de Mi, você coloca aí nos comentários que a gente vai estar preparando esse vídeo para colocar justamente para você acompanhar e estar aprendendo uma dessas canções. Então você pode estar colocando aí. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E não desista de tocar esse instrumento tão importante, tão lindo, tão universal, chamado violão. Deus te abençoe.